Música Está presente a nação vermelho e branco de Niterói e São Gonçalo Entra em cena viradouro Quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui, vira viradouro, iluminou o brilho no olhar Quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui, vira viradouro, iluminou o brilho no olhar Se tem magia, encanto no ar Eu vou viajar, ouvindo histórias de um livro secreto, mistério e sem fim Sua voz desperta a infância em mim Em cada conto, sou mais um menino, que muda a sorte e cela o destino, lançado um feitiço pra vida virar Pro bem ou pro mal, é carnaval E na fantasia, a minha alegria é um sonho real No reino da ilusão, o amor seduz o vilão No conto de fadas, a felicidade Encanta o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do lado de lá No reino da ilusão, o amor seduz o vilão No conto de fadas, a felicidade Encanta o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do lado de lá E quem ousou desafiar A ira divina, largou no mar Cego pela sede da ambição Carregando a sina dessa maldição Seres da sombria madrugada O medo caminhou na escuridão Mas a coragem que me faz lutar É a esperança, razão de sonhar Imaginar e renascer No sol de cada amanhecer Das cinzas voltar, mais cinzas vencer Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar Amor está aqui Vira, vira todo Iluminou o brilho no olhar Quem me viu chorar Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui Vira, vira todo Iluminou o brilho no olhar Se tem magia, encanto no ar Eu vou viajar Ouvindo histórias De um livro segredo Mistério sem fim Vovó desperta a infância em mim Em cada conto Sou mais um menino Que muda a sorte e selo ao destino Não sabe o feitiço pra vida virar Pro bem ou pro mal É carnaval E na fantasia A minha alegria É um sonho real No reino da ilusão O amor seduz o vilão No conto de fadas A felicidade Encanta o meu coração Pra cantar Deixando a tristeza Do lado de lá No reino da ilusão O amor seduz o vilão No conto de fadas A felicidade Encanta o meu coração Pra cantar Deixando a tristeza Do lado de lá E quem ousou E quem ousou Desafiar A ira divina Vagou no mar Cego pela sede Da missão A felicidade Carregou assim Até essa maldição Seres da sombria Malagrada O medo Caminhou na escuridão Mas a coragem Que me vai ajudar É a esperança Razão de sonhar Imaginar E renascer No sol de cada amanhecer Nas risas voltar Nas risas vencer Sai do chão Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui E o viador iluminou O brilho no olhar Voltou Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui Virar virar douro Iluminou O brilho no olhar Voltou Se tem magia Encanto no ar Eu vou viajar Ouvindo histórias De um livro segredo E sério sem fim Vovor desperta E força em mim Em cada conto Sou mais um menino Que muda a sorte Estela o destino Lançado o feitiço Pra vida virar Pro bem ou pro mal É carnaval E na fantasia A minha alegria É um sonho real No reino da ilusão O amor cedo e o vilão No conto de fadas A felicidade Encanta o meu coração Pra cantar Deixando a tristeza Do lado de lá No reino da ilusão O amor cedo e o vilão No conto de fadas A felicidade Encanta o meu coração Pra cantar Deixando a tristeza Do lado de lá E quem ousou Desargar A ilha divina Vagou no mar Cego pela sede Da missão Tá entrando a sina Dessa maldição Seres da sombra O medo caminhou O medo caminhou Mas cuidar Mas a coragem Que me faz lutar É a esperança A lua de sonhar Imaginar e renascer No sol de cada amanhecer Das filhas voltar Mas fiz a vencer Ele viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui Que na vira douro Iluminou O brilho no olhar voltou Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui Que na vira douro Iluminou O brilho no olhar voltou Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui Que na vira douro Iluminou O brilho no olhar voltou Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui Que na vira douro Iluminou O brilho no olhar voltou Vambora gente! Vambora gente! Que coisa linda! Muito obrigado vira douro Que clima hein querido Vira douro Tá querido